Pra que dizer Que esqueci O que não dá Pra esquecer Pra que dizer Por aí Que já deixei De sofrer Quando a paixão Tem raiz Não se arranca Com as mãos A gente engana Os amigos Mas nunca O coração Se o fogo da paixão Queimou No peito Nem mesmo a chuva De branco Apaga Embaixo das cinzas Do esquecimento Pra sempre Ficarão Algumas Brasas Se às vezes Por capricho Do destino Encontramos Nossa paixão Antiga Escondida No fundo Dos corações A velha paixão Dá sinal De vida Se eu for Não vou A velha paixão É a velha paixão Se eu for O fogo da paixão queimou no peito Nem mesmo uma chuva de pranto apaga Embaixo das cinzas do esquecimento Pra sempre ficarão algumas brasas Se às vezes por capricho do destino Encontramos nossa paixão antiga Escondida no fundo dos corações A velha paixão dá sinal de vida